MÚSICA Desce e sobe, senta na pica, no baile do Elipa Hoje aqui é aquele live, um bonde de vez em cima Cara tome do lado pra atacar o fim do rádio Vou te pegar a voz da copa soleta, vou explodir teu cozinho Vou te pegar a voz da copa soleta, vou explodir teu negócio Vou te pegar a voz da copa soleta, vou explodir teu cozinho Desce e sobe, senta na pica, no baile do Elipa Desce e sobe, senta na pica, no baile do Elipa Desce e sobe, senta na pica, no baile do Elipa Desce e sobe, senta na pica, no baile do Elipa Desce e sobe, senta na pica, no baile do Elipa Hoje aqui é aquele live, um bonde de vez em cima Cara tome do lado pra atacar o fim do rádio Vou te pegar a voz da copa soleta, vou explodir teu cozinho Vou te pegar a voz da copa soleta, vou explodir teu negócio Vou te pegar a voz da copa soleta, vou explodir teu cozinho Vou te pegar a voz da copa soleta, vou explodir teu cozinho E aí, eu te pegar a voz da copa soleta, vou vir te pegar a voz da Transcrição e Legendas Pedro Negri